Oi gente, minha enteada tá aqui, eu falei que tô prestando sacizinho, ela falou não tem problema não, você tava trabalhando. Gente, é o seguinte, eu não sei se o vídeo parou ou não parou, porque minha outra enteada ligou e eu nunca sei se eu posso atender, se não posso, eu falei hoje eu vou atender, porque se não puder eu já vou saber. Ó gente, a galinha, eu vou dar uma sapecadinha nela, sapecar eu não gosto, sapecar lá no fogo de lenha não, por causa que a pele fica enfumaçada, sabe, então eu não gosto. Essa vai tá com o pescoço cheio, tá bom gente, vocês pediram e eu tô fazendo. Depois na hora de postar o vídeo eu deixo na descrição se foi interrompido outro, mas eu acho que foi porque começou ali ó, de 59 segundos. Não, não é que começou né, eu tô vendo agora que é, vou atender mais ninguém quando eu estiver gravando. A minha enteada dá risada gente, eu sou tonta. Mal jeitão, ó, você viu, chamou de palhaça. Mal jeitão mesmo, acabei de falar no outro né, meu jeitão é assim e pronto. Sabe o que eu fiz gente, eu matei mais um frango, mas daí eu não filmei não, porque se não tem graça né, matar, filmar dois de uma vez só, e depois não é fermer vídeo, tá? Já que vocês gostam né? Eu tô aqui pra atender pedido de vocês. E aí se vocês puderem, deixa comentário, compartilha gente, com quem aí quer aprender matar a galinha, vamos ajudar aí o canal crescer, bom, vocês já estão ajudando né, 88 inscritos gente, olha que beleza, um mês e pouco de canal, bom demais né? Dá uma força aí, ó, continua ajudando, ó, viu, essa é a galinha gente, quer dizer, não é tão galinha assim, ela é grandona né? Esse trem aqui tá meio coisado. Ó, agora é o outro, não falei que eu matei mais um? Eu já falei pra vocês né gente, aqui é a vida como ela é mesmo. Mata a cobra e mostra, pronto. Teve um menino que deu uma zoada em mim aí no outro vídeo, falando que ele ficou doido pra ver meu pé. Ah, se eu soubesse como meu pé tá feio, você não ia querer ver não. Uma pessoa que carpa, que mexe com as coisas, que vai no galinheiro, como vocês acham que vai tá o pé? Você acha que eu vou gastar dinheiro pra fazer unha? Não. Não tenho dinheiro pra gastar a toa. Não é verdade gente? Vocês concordam comigo? Quem concorda deixa aí no comentário, quem não concorda deixa também. E dá o like. E dá o like gente, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, viu? Vamos ver o ano que vem nessa época aqui, quantos inscritos tem. Eu acho que vai ter um monte hein? Se Deus quiser. E vocês me ajudar né gente? Mas vocês ajudam. Já tá ajudando né pessoal? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu cismei que eu queria um canal, me inspirei muito no Sandro Ribeiro, na Maurentina. Só que ela gente, depois que eu falei pra ela que eu tinha um canal, que eu ia fazer, ela nunca mais conversou comigo. Sandro não. Sandro continua, conversa e tem outros aí também, sabe? Que nem a Rafa, tem o pai dela que tem canal, ela, coisas da Rafa. Ela compartilha, ela assiste, deixa like, comenta. E o pai dela também. E agora essa Maurentina aí. Pra que isso né gente? Só não, seu pra todos. Não é verdade? O ar, todos nós respiramos o mesmo, não é diferente pra ele ou pra ele, é tudo igual. Só não tão igual, não adianta. Tudo nasce do mesmo jeito, um de cesárea e outro parte do normal né? Mas tá bom. Mas nasce. Mas nasce. Se não é de cesárea, se não nasce de cesárea, nasce de fábrica normal, não é? Não tem outro jeito gente. Olha que cabelo feio. Ah, mas tá bom também. Bom, agora eu vou picar. Dar um pauzinho aqui que ó, cinco minutos já, depois vocês não assistem. Continuando o vídeo, gente. Ó, lembra que eu falei que eu lavo o frango com detergente, não fica a gosto, tá? Vocês experimentam. Faz um frango sem lavar e outro lavando. Só que eu pego uma esponjinha nova, ó, tá? Então vamos lá. Eu só tô, é... Porque eu já, no outro vídeo de galinha eu já mostrei que eu lavo. Só que como tem pessoas novas, né? Então tô fazendo de novo, ó gente. Sabe por quê? Eles andam na terra, né? Aí a gente lava assim, ó. Fica outra coisa a carne, viu gente? Detergente higiênico, né? Eu gosto de lavar. E não fica nada de gosto na carne não, tá? Se puder lavar com sabão neutro, detergente neutro, é melhor. Mas eu não tenho aqui, então tô lavando com esse. E às vezes eu lavo até com sabão que eu faço, sabe? E essa galinha vai tá com o pescoço cheio. Eu tenho certeza que o vídeo foi interrompido, então a outra parte tá no... Vai tá... Eu vou... Quando vocês verem essa parte, eu já vou ter colocado aquela primeira, tá? Que eu não sei editar, gente. Aí lá, como eu falei ontem, o amigo Laçando Ribeiro me ensinou. Mas, ai, eu achei muito complicado. Eu acho que eu não vou editar, não. Melhor assim, que assim vocês já sabem, né? Não tem corte, meus vídeos. Eles têm pause pra não ficar muito grande, ó. Esse daí já tá com sete minutos. Eu já vou dar pause de novo. Depois, eu vou mostrar só o frango, já na vasilha. Ó, gente. Um frango e uma galinha. Agora eu enxagou, bem enxaguadinha assim, ó. Já deixo um tapuera no jeito, tá? Gente, eu estou chata, sabia? Essas coisas de comer. Eu gosto muito limpinho, muito... Muito certinho, porque eu estou chata nessa parte. Agora enxágua bem, ó. Aí depois, a hora que eu picar, eu lavo de novo todos os pedaços. Só que tem gente que põe pra ferver, com limão. Eu não ponho, tá? Eu só lavo de novo. Aí a cabeça cheia é essa, o outro eu não enchi. Não, não. Falei errado, gente. Eu enchi a cabeça dessa aqui, ó. Da galinha. Ó. Ó. É quase igual, só que depois eu vou mostrar elas cheias. Vocês vão ver que é bem diferente. A hora que eu começar a picar ela, eu já coloco... Uma panelinha de água pra ferver, tá? E aí eu amarro o pescoço. E coloco lá pra cozinhar. E é uma delícia, gente. Eu adoro essas coisas. Bom, vamos de pausa, então? Pessoal, então, como eu falei, ó. Aí eu corto a cabeça de uma maneira que sobra couro, tá vendo? Aí faz assim, ó, com barbante. Eu tinha essa fitinha aqui. Usei ela, tá? Amarra. Aí, sozinha, é um pouco chato de amarrar. Mas, né? A gente consegue também. Ó. Aí pega aqui, ó. Eita. Tá caindo o bagulho aqui. Como eu falei, já deixa uma panelinha com a água quente, ó. Coloca ali e já vai cozinhar, tá? Oiê! Bora terminar o vídeo, gente? Então, aqui, ó. A cabeça cheia, tá? Agora vamos limpar ela, tá? Tira o bico. Tira a pelinha do pescoço. Vamos molhar, porque ela tá fervendo, gente. Muito quente. A gente vai abrir aqui, ó. Tá? Ela tá muito quente. E aí a gente vai fazer assim, ó. Nossa, gente, que quente. Eu acabei de tirar da água fervendo, viu? Ó. Tá vendo? Assim, ó. Eu acabei colocando a cabeça do outro frango lá. Só que assim, eu não fiz todo o processo que eu fiz aqui, sabe? Mas eu não vou mostrar o limpo não, porque o processo é o mesmo, viu? E ela nem ficou bem cheiona. Não sei por quê. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Aí, gente, olha só pra vocês verem. Essa galinha tava botando e eu sabia que ela tava botando. As ovelhinhas dela. Olha. Era tudo ovinho que ia sair. Mas eu amo comer essas ovelhinhas assim. Nossa, amo demais. Meu neve também gosta, viu? Aí, gente. Então é isso. Tá bom? Aí só falta agora eu terminar... Olha o dedão. Só falta agora terminar o outro pescoço. Deixa eu ver. Onze minutos, gente. Vou parar, tá? Só tem o outro pescoço, ó. Vou pegar pra vocês verem. Ó. No outro vídeo eu vou falar o seguinte. Dizem que estourar o fel perde a carne, fica amarga, isso e aquilo, né? Eu não tô achando agora. Eu não tô achando agora, mas não da galinha, do frango eu estourei o fel, gente. E se é verdade ou não o que o pessoal fala, eu vou descobrir. Porque eu vou fazer tudo junto, tá? Depois eu falo pra vocês. É uma pena que eu perdi ele aqui agora. Queria mostrar ele pra vocês estourarem. Ah! Achei, ó. Esse é o fel estourado, gente. Ó. E esse é o fel que não estourou. Ó. A diferença, esse verdinho aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui estourou. Eu vou fazer a carne, vou fazer assim. Eu já separei ele no tapoer, tá? Vou mostrar pra vocês. Dedão, Roseli. Ó. Eu separei como? Esse lado aqui é o frango. Esse lado aqui que tem a oveirinha, ó. É a galinha. Então eu vou fazer a carne do frango e depois se ficar amarga ou se não ficar, eu converso. Eu falo pra vocês, tá bom? Nossa. Eu tô com aquele pedestal, ó, gente. Deixa eu ver se você consegue ver. Não consegue. Eu tô com aquele pedestal que coloca em qualquer lugar, sabe? Então é isso, gente. Então um beijão a todos vocês, tá bom? Muito obrigado quem chegou até aqui, que viu o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Sim, ó. Ou assim. Assim ou assim. Daí se for assim, vocês falam por quê, tá bom? Pra eu poder melhorar, né, gente? Porque eu quero que vocês sempre fiquem contentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijão. Paz a todos. Até o próximo vídeo.